gente a nossa receitinha do dia hoje estou vindo com uma grande novidade no canal vamos fazer a nossa essência em pó para sabonetes aí de repente você não mexe com soda né já fez o pó cercante caseiro que está aqui nesse aqui com sabão glicerinado e esse aqui com sabão de coco glicerinado entrou um sabonete e para complementar para vocês aí que não têm acesso à essência né vai fazer as bases também que está aí no canal sem sódio tem a base glicerinada nossa abençoada mais de jesus e glicerinada de coco eu lancei a segunda base aí com sabão de coco artesanal e aí vocês que não têm acesso à essência líquida né que é muito cara na minha cidade podendo chegar sem ml já 25 a 30 reais e que vocês vão fazer vocês vão comprar sabonetes bem perfumado tipo que esse estou mostrando algumas marcas mas vocês podem comprar o perfume que vocês gostarem aqui eu tô com duas barras de sabonete né tô com um branco e um amarelo podendo ser a cor que vocês quiserem para eu gosto de louco pai frances o que vocês quiserem podem colocar só branco só verde eu coloquei um amarelinho branco a gente vai deixar no mesmo formatinho do pó secar bastante no sol até quebrar todinho secou a gente volta com ele no copo do esticador e vai bater até virar o pozinho esse que a gente não vai pôr o bicarbonato vai entrar junto ali na hora que for entrar o pó né que é feito tanto sabão glicerinado como com sabão glicerinado de coco vai entrar nos sabonetes ali junto com álcool no final para entrar como essência porque vai perfumar mais né então procurem mais sabonetes bem perfumado para fazer esse pozinho é um ingrediente só mano como eu faço muitos sabonetes eu quero ter o meu pó com sabonete cremoso e o pó com sabonetes gris serinados que é do mesmo formatinho vai ralar os sabonetes e vai colocar no sol podendo ser duas três quatro cinco barras o tanto de pó que você quer fazer para encher um vidrinho desse sabonetes podendo usar uma colher e meia de sopa nenhuma receita para estar perfumando então não altera podendo ser qualquer sabonete eu vou estar colocando no sol agora e deixar ele quebrar na hora que eu voltar para a gente bater no copinho ali e já guardar para usar as receitinhas aí do canal eu creio que dessa forma vai dar acesso para muita muita gente que não tem acesso né as essências que são muito caras e vai poder perfumar e perfumar seus sabonetes aí alguns sabonetes aí alguns sabonetes também né gente para roupas aí usando essa essência em pó aqui de sabonetes aí do mercado vamos usar o que está ao nosso favor aí tá bom gente eu vou deixar no sol agora até quebrava né como a hora que você pega tá quebrando igual munha bastante quanto mais seco melhor porque ele vai entrar como essência ele vai entrar como lauril e potencializando mais junto com o pô secante vai deixar seu sabão a gente é pedra pura tá bom e super perfumado vou deixar secar e já volto com vocês voltei aqui com vocês olha que já secou olha como tem que ficar até quente gente bichinho tá quebrando vou colocar aqui no copinho do liquidificador isso isso já caiu um farelo como falei podem colocar quantos quiserem aqui olha que a mãozinha da vana só tá o pozinho deixa eu pegar a tampinha vana esqueceu a tampa do liquidificador gente só um minuto olha o que abençoado já coloquei no copinho vou bater até ficar bem fininho mesmo e esse eu não vou deixar passar o barulho para o vídeo porque não é com soda né agora qualquer receita minha com soda vocês sabem deixa passar todos os barulhos o tempo aqui para vocês verem tá bom vou dar uma boa batida nele colocar um potinho assim com tampa ou pode ser desses aqui também e esse eu ganhei de uma amiga gente tem minhas amigas junto os potinhos pra gente olha aqui reciclada sequer de palmito ela me deu cinco agradeço demais olha isso pra gente colocar nossos potinhos nossos pozinhos gente a vana enrolando as línguas aqui vou bater e já volto olha que abençoado já bati olha isso tá parecendo leite em pó vamos passar aqui pro potinho tá igual a farinha viu gente bem fininho sequíssimo o segredo quanto mais seca melhor viu não querer bater ele fresco se não mas se a gente comprou que ele bater não dá certo vou secar bastante olha isso pegar tudo olha isso então aqui dois sabonetes só que rende muito né gente ficou muito vai entrar aqui ele tipo entra aqui como essência em pó entra como lauril né e secando também porque nesse formato na hora que ele entrar no final aí gente olha que bonito você não tem nem noção do perfume então como falei pode fazer com os glicerinados também né olha o tanto que rende para os que fazem sabonetes e não mexe com foda e a essência líquida é muito cara né pode fazer eu vou pegar os outros sabões ele vai mostrar para vocês que eu estou usando aqui o pó secante com sabão glicerinado e o pó secante com sabão glicerinado de coco com sabonete junto só um minutinho olha que abençoados esses aqui já estão aí no canal esse aqui é o sabão de anil sem soda olha isso usando as forminhas da mvm produtos utilidades esse aqui entrou o pó secante glicerinado olha isso esse aqui para roupas escuras entrou o pó base para sabonetes que está aí no canal também que é vana pó base para sabonetes gente é esse aqui ó só que entrou o bicarbonato ele deixa o sabão duro do mesmo formatinho desse aqui ó só que perfumado esse aqui o sabão né usando o pó das cascas da laranja até as cascas de laranja mexerica limão a gente pode pôr para secar bater né entrou aqui nesse sabão para louças aí desengordurante olha isso esse aqui é com soda um litro de óleo né de fritura e o pó secante entrou no lugar do sebo de boi com um litro de óleo rendeu aqui 11 bar de 250 gramas né um ótimo rendimento vocês sabem para quem mexe com soda a gente não conseguiria aquele rendimento ali sem o sebo de boi poderia levar para mais ainda que poderia estar rendendo então são inúmeras receitas gente do céu acho que é o carro espera só um minutinho gente era um barulho na rua olha aqui essa aqui é a pasta que entrou pó secante também com sabão glicerinado e ela foi feita também só com uma barra de sabão de coco e rendeu dois quilos e meio ela pode ser desenformada e vocês venderem ela plastificada olha aqui que bonito ó super indico vocês a fazerem esse aqui é a base branca para sabonetes nova criação do canal entrando o pó olha aqui secante de coco com sabonete e feito com sabão de coco artesanal vocês não tem noção da solução dessa base dissolve triscando e pode colocar essências líquidas né e essas em pó aqui que vai entrar nessas receitas nas próximas aqui dessa base vendo ficou perfeita esse aqui gente já tá duro já tá com dois já 24 horas desenformado depois dois dias secando já tá ó super seco super seco esse aqui é a multiplicação do sabão de coco artesanal ele não ficou totalmente branco porque vana ele entrou glicerinado o pó secante glicerinado se fosse com esse aqui teria ficado branco mas vou mostrar para vocês que dá certa multiplicação usando esses pós aí porque vocês sabem que o sabão de coco sozinho artesanal ele não se sustenta e esse amarelo gente aqui é cada uma receita viu aqui são sete barras dessa base sete barras desse multiplicação do de coco e esse aqui podendo ser multiplicado qualquer marca de sabão qualquer outra marca que a gente não tem usado ainda no canal entrando aqui o pó qualquer um dos dois no final traz ele ó esse aqui já vou plastificar já tá duro e seco gente ele seca ele não fica mais com aspecto de gelado não dois dias desenformou com 24 horas deixe dessa forma aqui secando por um dia assim no outro dia virou entendeu deu dois dias pode plastificar e vender vocês que não mexem com só e eu vou voltar em todas as receitinhas agora novas criações do canal gente o pó não sai do canal não é tipo assim a gente fez essas criações e o pó tá entrando em todas as novas criações do canal e a gente tá voltando nas outras receitas e colocando alterações caso vocês queiram a gente coloca caso queira fazer a receita né que tá antiga lá no canal acrescentando a gente passou o jeito certinho de vocês trazerem pra esse formato de agora então canal tá sendo mexido todinho na estrutura dele pra já era bom vai ficar melhor ainda todas as receitas então todas as criações do canal os pós vão tá entrando entendeu não só não criou essas receitas e pronto não as pessoas que não mexem com soda vai ter todos os pozinhos e vai ter desse formatinho que vai vender porque a gente compra com os olhos e tem que tá seco né gente chegou lá a pessoa te comprou vocês plastifiquem um a um depois passam de quatro cinco seis aqui tem sete então a pessoa já vê né e compra e fique contente aí então os dois lados gente eu tô ouvindo já tá chegando o carro do som vou tentar finalizar o videozinho espero que vocês tenham gostado do vídeo dá muito joinha no vídeo mano eu gostei da receitinha desse gente não tem como olha aqui tá chegando e o carro da pamonha do milho eu não sei só um segundo gente do céu falei errado não era do milho nem da pamonha o carro do picolé viu não posso deixar passar aqui senão vocês ia morrer de rir junto comigo olha isso e o picolé é gostoso viu gente e outra coisa mano você vai sabão de filha lá dos picolés vem desse jeito aqui ó um pacotão cheio é baratinho viu mas é porque tem uma musiquinha junto a gente não pode deixar passar como eu falei espero que vocês tenham gostado do vídeo dá muito joinha compartilha receitinha nas redes redes sociais que vai entrar em todas as receitas aí eu vou tá deixando a descrição um jeitinho certinho de vocês usaram todos os links da receita que eu tô mostrando aqui para vocês tá bom se inscreva no canalzinho das dona de casa vamos ajudar esse canalzinho a crescer mais abranger mais gentes aí né siga o canal no facebook vania aventura leandro no instagram vania dicas caseiras lá embaixo está o contato comercial do canal também vocês podem estar entrando por lá também mas nós estamos correndo o canal todo dia principalmente no vídeo do dia e nos outros tá bom abençoado mas gente fiquem com deus só tá parecendo leite em pó não comam não viu fiquem com deus